Olá, meus irmãos, eu quero ler com vocês, na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 11. Por quanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Amém. O apóstolo Paulo tem dado instruções à igreja, falado ao Pato Tito, aos homens, às mulheres, aos jovens, aos servos, aos senhores. E agora ele arremata dizendo que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E quando ele fala da graça de Deus, ele tem em vista Jesus Cristo, que é a personificação da graça. Meus irmãos, este é um ponto de grande importância. Isso é um grande estímulo à evangelização por parte da igreja. A igreja não sabe quem vai ser salvo. Quantos serão salvos? Não sabemos. Mas a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, a todos os seres humanos, a todas as faixas etárias, a todas as classes sociais, a todas as raças, etnias, a todos os povos. A mensagem do evangelho é para todos. Nós não sabemos quem Deus determinou salvar por meio da sua graça, mediante a fé. Mas isso não compete a nós, não é uma esfera nossa. Deus não nos mandou especular sobre isso. Mas ele nos estimula a anunciar o evangelho da graça que é para todos. O evangelho atinge a nós, atinge nossos filhos, nossos parentes, as pessoas distantes, as pessoas próximas, nossos vizinhos, outras raças, outros continentes, não importa. O evangelho se dirige a todos. Cabe a nós anunciar o evangelho a todas as pessoas, sabendo que conforme a determinação e graça de Deus, ele atingirá o coração daqueles a quem ele determina o fazer. Oremos por isso, evangelizemos, apoiemos as missões, trabalhemos enfaticamente nisso, a começar dentro de nossa família. Que Deus nos abençoe. Amém.